Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje tem uma atualização aí no jogo e obviamente o pessoal acabou descobrindo novos itens aí dentro dos arquivos do jogo Como skins, picaretas, azadeltas e tudo mais Começando aqui pelas skins, uma delas se chama Arachne, é uma skin lendária e uma skin feminina E manos, realmente a minha teoria estava certa Para quem me acompanha sabe que desde quando começou aquelas decorações de Halloween no mapa Eu estava apostando muito que teria alguma skin envolvendo aranha Realmente manos, terão duas skins aí com esse tema de aranha, estou bem feliz com isso Uma delas é Arachne, que é essa aí, skin feminina E a outra é a skin do Spider Knight, que é esse malucão aí, ele também é da categoria lendária Outra skin encontrada só que da categoria épica se chama Guan Yu, que é esse malucão aí E a outra última skin que foi encontrada se chama One Sai, e é uma skin rara, vai custar 1200 bucks Uma skin bem bonitinha com esse pijama aí do hamburgão Agora vindo aqui para as mochilas Uma delas se chama Long Legs, que é uma mochila lendária, ou seja, uma mochila aí de uma das skins das aranhas E a outra Spider Shield Provavelmente a Long Legs é da skin feminina e a Spider Shield da skin masculina Outra mochila encontrada se chama Loyal Shield, que é esse escudão aí E é uma mochila épica, que obviamente é da skin épica, né, a única que foi encontrada Agora vindo aqui para as Asadeltas Uma delas se chama Divine Dragon, é uma Asadelta épica, que faz parte do conjunto da skin épica também E a outra é Hatch Kling, acho que é assim que se fala, Hatch Kling, não sei muito bem Que é essa aranha aí, que obviamente é a Asadelta do conjunto das skins de aranha Porém, essa Asadelta é épica, certo? E mano, sério, tô bem feliz que eu realmente acertei que teria alguma skin envolvendo aranha, sério mesmo Agora vindo aqui para as picaretas Três picaretas foram encontradas Uma se chama Moonrise, é uma picareta épica, que é essa aí Que pra falar a verdade eu não sei de qual skin faz parte essa picareta Outra picareta encontrada, porém essa aqui é da categoria rara Se chama Gwandao, que é essa aí manos E a última picareta encontrada, que também é da categoria rara Se chama Web Breaker, que é do conjunto aí das skins de aranha, né? Que tem um conjunto completo, skin, mochila, picareta e também Asadelta Nenhuma dança foi encontrada nessa nova atualização Então, as outras danças que foram encontradas na atualização da semana passada Que ainda não foram lançadas, serão lançadas nessa próxima semana, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, comente aí embaixo qual item aí você mais gostou E mande pro seu amigo também, mano Para ele ficar sabendo aí das skins que serão lançadas em breve aí no jogo Aquele seu amigo que adora comprar novas skins, picaretas, Asadeltas aí na loja de itens do jogo, beleza? E mano, deixa seu like se você gostou porque não custa nada e vai estar me ajudando demais Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui! E aí E aí